Fala galera, Caio Vinícius na área. Galera, no último vídeo eu falei sobre o arco, as vantagens e desvantagens numa situação de defesa residencial. Agora imaginamos que a mesma situação acontece, só que quem tá aqui em cima é esse rapaz aqui, essa bonitona, beleza? Então eu vou fazer a mesma coisa, levantar. Prontamente, eu pego. Eu já acho, já começo aqui com uma desvantagem com relação à balestra. Essa balestra aqui é uma Jaguar, 165 libras, e eu confesso, gente, eu não consigo armar com as mãos, né? Estão colocando aqui e tudo. Então toda vez que eu for disparar, eu preciso fazer esse procedimento. Ter o auxílio da corda de armar, e aí eu consigo, certo? Então, sem essa corda aqui eu já tentei, talvez seja por falta de prática, falta de treino, mas eu não consigo, tá? Puxei, sinto muita dificuldade, certo? Mas vamos lá. Digamos que eu já armei. Aí já começa uma grande vantagem da balestra em relação ao arco. O arco você tem que deixar aqui, porque não tem quem consiga ficar mantendo ele armado o tempo todo. A balestra você arma, e ela já sai armada de boa. Porém, nos ambientes mais estreitos, o arco atrapalha um pouco. Então, você já sabe, né? Você vai aqui, ó, escaneando, beleza? Numa outra grande vantagem da balestra, red dot. Aqui eu posso ficar com os dois olhos abertos, e o red dot dá exatamente aonde tá o alvo. Aí ele já põe no momento. Diferente do arco, no ambiente mais estreito aqui, em termos de largura, vem mais pra cá, Juliana, cinegrafista, ele não me atrapalha. Enquanto o arco eu tenho que ficar com o braço esticado, aqui num ambiente feito um corredor, e atrapalhar a balestra, não, que você consegue, de boa. Porém, uma desvantagem na hora que você está fazendo o escaneamento e precisa ficar velado. Cinegrafista de frente, por gentileza. Aí tá bom. Na hora que você começa o escaneamento aqui, que você consegue ver o alvo, o alvo já lhe viu há muito tempo, por conta do arco. As flechas estão no cuida, eu posso tirar, sem problema algum, e colocar num outro, numa maljava, colocado aqui na perna, tá? Ou nas costas, tanto faz. Mas o interessante é, na hora que eu faço isso aqui, o arco já tá denunciando minha posição. Ok? Atirar sim, né, pra que a visibilidade seja menor, até dá. Porém, seria um tiro extintivo, porque você não consegue fazer a visada com a mira. Ok? Mas dá. Fazer assim, é uma, mas atrapalha também. De qualquer forma, é um tiro extintivo que acaba que você consegue executar o tiro. Então, você vem aqui, você vai aqui de lado, escaneou, beleza. Certo? Tem um pouco mais de visão, mas você consegue estar abarricado ao mesmo tempo que a pessoa tem pouca visão. Mas o tiro é extintivo, então você não consegue fazer a mira. Certo? Então, em termos de espaço, a balestra acaba tendo uma vantagem. De ficar armada o tempo todo é outra grande vantagem. Porém, o ato de armar a balestra é uma desvantagem. Pelo incrível que pareça, ela é mais lenta do que o arco e eu vou mostrar isso pra vocês já na sequência aí do vídeo. Bom galera, como eu disse, uma das grandes vantagens da balestra em relação ao arco é que você mantém ele armado o tempo todo. Então a gente vai, ó, barrendo, escaneando, tal, beleza. Sempre, claro, com o quesito de segurança, sempre prestando atenção, certo? Então o dedo fora do gatilho. Aqui também, se o dedo ficar aqui pela corda, ele vai arrancar o seu dedo ou fazer um estrago bem grande, certo? E aqui, ó, só seguindo aqui. E aí você se depara numa olhada que o beliante tá ali, certo? Então o que é que acontece e a grande vantagem do red dot? Chegou, né? Chava automático. Pum! Aí vem a desvantagem da balestra. Então... Destravou. Aí com mais atenção da filmagem. Você se enrola um pouco. A trava é automática, então já destrava de novo. Beleza. Então, como vocês puderam observar, a balestra, ela dá mais trabalho do que o arco pra ser armada, certo? Então, apesar da vantagem, né, da precisão, da vantagem de ser muito mais forte do que o arco, ela demora mais pra ser armada. Então, é... Vocês vão dar a conclusão de vocês, o que vocês consideram melhor, né, em termos de defesa residencial, arco ou balestra. Mas, como vocês viram, tem a vantagem. Você vem com ela armada. Você não precisa mirar muito, por conta do red dot. Então, botando o rumo, pum! Apareceu os três pontinhos. Vamos ver se dá pra pegar aqui esse negrafista. Veja se tá aqui na caixa. Não é nada. Bom, tá ali o ponto, ó. Certo? Então, são aqueles três pontos. Aonde ele está, é onde vai acertar a flecha, né? Então, é uma grande vantagem, né, em termos de defesa. Até porque você não pode errar o alvo. E você vindo armado, né? Ela tá armada. Você tá aqui no ponto. Olhou o invasor. Atirou. Eu tenho certeza que ele não vai querer tomar outra. E qualquer coisa, você arruma aqui e pega alguma outra coisa se for pra um combate. Porque se ele vier correndo pra você, não vai dar tempo de armar. Certo? Diferente do arco que você ainda consegue, dependendo da sua habilidade de armar logo, antes do meliante chegar, dependendo da distância. Com a balestra, não. Mas você joga ela pra trás e prepara pra uma outra situação. Ok? Mas, é isso. É uma arma, assim como o arco, furtivo. Você também não pode errar. Até porque, como vocês viram, demora pra ser armado. E é isso aí. A conclusão agora fica por conta de vocês. Qual vocês consideram melhor pra defesa residencial? Balestra ou arco? Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, galera! Acabou a bateria. Ok? A recomendação é deixar desarmado, tá? Até porque esse tipo de arco aqui, ele costuma perder um pouco da pressão com o tempo se ele ficar o tempo todo armado. Então, vale uma dica pra você desarmar sempre que for guardar a balestra. Apoia aqui na chinela, bota o pé aqui no estribo. Apoia aqui no abdômen, certo? Forçou. Com muita facilidade, você desarma. E assim você pode guardar ela da melhor forma possível. Beleza? É isso aí. Valeu! Valeu!